O Brasil vem se tornando uma das grandes potências agrícolas do mundo. Mas o agricultor, o grande responsável por esse feito, não tinha o reconhecimento da maioria da população. A BASF, uma das líderes mundiais em tecnologias agrícolas, foi a pioneira ao lançar as campanhas Planeta Faminto 1 e 2, que demonstravam a vocação do país para a agricultura e valorizavam o trabalho do agricultor. Com o sucesso da plataforma, era preciso torná-la mais abrangente. Mas como conscientizar e mobilizar um país em que 85% da população é urbana? Como mostrar toda a complexidade do dia a dia do agricultor e seus desafios? Como gerar conhecimento e valorização pública do universo agrícola? A solução estava em levar o campo para a cidade de uma forma inédita e grandiosa. Unir os dois maiores espetáculos da terra, o carnaval e a agricultura. E homenagear o agricultor no Carnaval do Rio de Janeiro. Um espetáculo reconhecidamente brasileiro com repercussão mundial. A BASF decidiu patrocinar a escola de samba Unidos de Vila Isabel no Carnaval 2013. Pela primeira vez, o agricultor desfilou na avenida, com um enredo rico em detalhes, um samba envolvente, composto por ícones da música popular brasileira. Um desfile que, durante uma hora e meia de exposição em TV aberta, exaltou a vida e o trabalho do agricultor. O resultado, 70 mil pessoas impactadas nas arquibancadas do desfile. Mais de 50 milhões de telespectadores somente no Brasil. 382 matérias na imprensa brasileira. O samba-enredo sobre o agricultor foi cantado e aclamado por todo o país. E o melhor, a Unidos de Vila Isabel e o agricultor brasileiro foram os grandes campeões do Carnaval 2013 do Rio de Janeiro. Brasil, o país do Carnaval e da agricultura. A BASF uniu os dois e essa mistura deu samba.